aqui é o jão de barro, quem conhece, olha ele de pertinho esse é o jão de barro, ele se alimenta aqui também, coloca comida e água está no tempo da seca aqui agora no Pernambuco, mas ele tem a casinha dele ali, não sei se isso é para reproduzir ou ele faz para dormir dentro, isso aqui é o jão de barro, olha, é o primeiro que eu consigo capturar para fazer vídeo, eu pego só para soltar, só para filmar, ele sobreviva aqui, aqui no quintal de casa, ele e o parceirinho dele, filmando e soltando para a natureza, olha, vai embora, olha, vai embora